programa Luar Sertanejo oferecimento para você que deseja ter um ambiente sofisticado com requinte e elegância venha para Fratone móveis clássicos rústicos e planejados para decoração de ambientes e também projetos exclusivos para instalações comerciais e residenciais conheça nossos produtos e projetos pelo site www.fratonimoveis.com.br ou faça-nos uma visita Avenida Colombo oito mil quatrocentos e setenta e seis em Maringá. Fone três dois cinco três sete três três cinco Fratone Móveis. Você sonha e a gente faz. Se você está com problemas amorosos, está sem sorte no amor, seu casamento está em crise, você está com dificuldades financeiras, você está precisando de uma palavra amiga? Ligue agora mesmo para quatro quatro três dois dois nove dezenove cinquenta e oito e marque uma consulta com a Diancy Mariani. Uma palavra amiga para você. Ligue quatro quatro três dois dois nove dezenove cinquenta e oito. Marque um horário com a Diancy Mariani. Se você está precisando de uma palavra amiga, ligue agora mesmo e agende uma consulta com a Diancy Mariani. Programa Luar Sertanejo. Oi gente, ó eu aqui de novo. Mais um dia, mais um sabadão. Olá vovó, vovô, titia, criançada do nosso imenso Brasil. Nós aqui de novo para cantar bonito para vocês. Programa Luar Sertanejo está trazendo hoje para vocês. Alain e Júlio vai cantar bonito. Eles estão daqui de Maringá, mas canta para arrebentar, é só modão. E também está vindo aí a dupla de Sarandi, é ouro verde japonês que canta maravilhosamente bem. E Silva Mar, o seu companheiro que toca o violão que não tem para ninguém. Gente, aguarda aí Dirce Mariani, já já, não saia daí, tá? Cês vão amar e vão adorar, ó. Um beijo bem gostoso e que seja esperado. Dirce Mariani, de coração, aguarde, já já. A atenção, está sendo lançado às margens do Rio Ivaí. Há apenas 30 minutinhos de Maringá, o melhor condomínio de lazer para você descansar e relaxar o ano todo. Condomínio Salto das Bananeiras, dois lotes de trezentos e sessenta metros quadrados com infraestrutura completa e toda segurança que sua família precisa. Hortaria vinte e quatro horas, rampa náutica, quadra poliesportiva e playground, restaurante, lanchonete, piscinas adulto e infantil, estacionamentos para carros e barcos e muito mais. Um verdadeiro clube residencial por apenas duzentos e noventa e nove reais mensais, sem entrada e sem comprovação de renda. Isso mesmo, apenas duzentos e noventa e nove reais mensais, sem burocracia nenhuma. Salto das Bananeiras, dois, o melhor investimento para você e sua família. Ligue três dois dois nove vinte zero dois e faça sua reserva na loteadora só rios limitada. Três dois dois nove vinte zero dois. Se você está com problemas amorosos, está sem sorte no amor, seu casamento está em crise, você está com dificuldades financeiras, você está precisando de uma palavra amiga, ligue agora mesmo para quatro quatro três dois dois nove dezenove e cinquenta e oito e marque uma consulta com a Dias Mariani. Programa Luar Sertanejo. É hora de mexer, vamos lá, levanta a mão, agita aí, calando e vai descendo até o chão. É hora de mexer, vamos lá, levanta a mão, a luz chegou, tira o pé do chão. Eu era casado, um cara amagurado, agora eu tô solteiro com as top do meu lado. Fim de semana é praia, a gente tem condição, com a galera avançando e curtindo o partidão. É hora de mexer, vamos lá, levanta a mão, agita aí, calando e vai descendo até o chão. É hora de mexer, vamos lá, levanta a mão, a luz chegou, tira o pé do chão. Quando chegou no agito, a galera toda grita. Chegou a lã e julho com o sol que contagia. Dinheiro tá no bolso, o uísque é só do pão, Mulher, arraba e pirã, vamos pra agitação. É hora de mexer, vamos lá, levanta a mão, agita aí, calando e vai descendo até o chão. É hora de mexer, vamos lá, levanta a mão, a luz chegou, tira o pé do chão. É hora de mexer, vamos lá, levanta a mão, agita aí, calando e vai descendo até o chão. É hora de mexer, vamos lá, levanta a mão, a luz chegou, tira o pé do chão. Se eu fosse um ser invisível, estaria sempre perto de você. Dirigido pelas mãos da mente, seguindo teus passos, sem ninguém me ver. Seria seu anjo da glória, para que ninguém a tomasse de mim. Ouvirias a cada segundo, a frase de amor mais linda do mundo, com a voz do vento, e dizendo assim, Tiago, 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 Te amo. No quarto em que você dorme Eu iria ser o seu despertador E acordando todas as manhãs Banhando o seu pano com a loção do amor Cada passo que você morasse Estaria mais perto de mim Bem pertinho do teu coração Na ternura da minha paixão Com a voz do vento Que lhe sendo assim Tiago 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 Eita, te amo gostoso, é bom demais Olá meus garotos, Alain e Júlio Oi, seja bem-vindo meus lindos Muito obrigado, prazer em todo nosso de estar aqui Mais uma vez no seu programa Isso é gostoso, é eu ver vocês aqui de volta Primeiro lugar, vocês cantam pra Daná Como diz os molecada lá fora Você canta pra Dedéu Gente, seja bem-vindo É um prazer enorme também você estar aqui Não tenho palavras pra agradecer vocês Porque Dirce Mariane só quer que vocês cantam Mas não sabe nem agradecer, né? Oh meus garotos Que bom, meu lindo Que bom, mas se eu tiver vindo e estiver aqui Você ainda vai vir mais vezes Pode ter certeza, né? E também quero agradecer os nossos amigos Lá, Ouro Verde e Japonês Oh, Japonês Seja bem-vindo, meu querido É isso aí Dirce Mariana A gente agradece a oportunidade de estar aqui ao lado de você Coisa que a gente já vem planejando há tempos, né? E hoje, graças a Deus Graças a você e o pessoal daqui É um grande abraço de todos nós Levando o pessoal do Sarandi Pessoal de toda a região que está assistindo Todo mundo que está te empurrando Um grande abraço a todos vocês Mas seja bem-vindo, né? Todo mundo, graças a Deus E também o Ouro Verde, né? É isso aí Ouro Verde, né? Seja bem-vindo Prazer estar aqui com vocês Gente, é seu fã Estou sempre te acompanhando, viu? Não é a primeira vez Obrigada Só que aqui é dia, sinceramente, eu não te vi Olha só Você falou assim, um dia eu vou lá Um dia eu vou lá E chegou o dia, né? Recebemos o convite Graças a Deus estamos aqui Um prazer estar aqui com vocês Graças a Deus, digo eu, né? Por vocês também Atender o nosso pedido E vir atender a gente Isso é muito gratificante pra gente, né? E também quero agradecer O nosso violeiro lá O Silva Mar, né? Silva Mar, seja bem-vindo, meu querido Tudo de bom pra você E que você esteja sempre com essa Como é que fala os baianos? Com essa estuta de tocar? É isso? Pinicado Pinicado É bom no perigo Que você seja bem-vindo E que você está sempre no meio de nós E no meio do povo Muito bem-vindo Muito obrigada Você sabe disso? Que Deus abençoe vocês Você sabia que nós estamos aqui E nós devemos muito ao Silva Mar, né? É, né? O nosso CD está acompanhando nós Está acompanhando ele, né? Ele está sempre junto com a gente Fala bem pertinho do microfone Porque as minhas amigas lá de fora Que eu ouvi vocês também Aí, está vendo? Mas nós devemos também Ao Silva Mar, que nós está aqui O Silva Mar está sempre junto com a gente Ajudando Acompanhou nós no nosso CD Isso E vai dar muito trabalho pra nós ainda Vai ainda, né? Vai dar muito trabalho Mas se não dá trabalho Não vai pra frente Isso Nada o que é fácil fica bom Tudo é complicado É isso mesmo Não é verdade? E eu quero agradecer também As minhas amigas lá de casa Que está ligadona em Dirce Mariana Nesse horário Café da manhã Muito gostoso Todo sabadão É bem gostoso vocês Então hoje É o nosso dia É o nosso dia de estar Mostrando alegria pra minha vovó Vovô, titia, criançada Enfim Aonde alcançar esse imenso Brasilzão de nós aí, ó Que Deus nos abençoe a vocês Todo e todos que estamos aqui Que vocês não esquecem de nós E não esqueça de ligar A TV Canal 10 Dirce Mariana Agora já Amiga, amigo Corra, chama a sua vizinha Se estiver dormindo Acorda, bate na porta Ó, Dirce Mariana no ar O Dirce está aqui É pra vocês Eu sou toda de vocês Gente, sem vocês Nós aqui não é nada, né? Então, por isso Está aqui os cantores Estão trazendo também Só modão Coisa que meu povo lá fora gosta É bom demais E eu falei muito, né? Você não pode falar Não dá certo Tem que deixar vocês cantar, né? Agora eu quero que você cante uma música Bem gostosa Que daqui a pouco nós vamos falar em mais coisa Mas canta uma musicona bem boa aí De vocês De quem vocês quiser Manda ver Cantar lá pro nosso povão Lá de fora É bom demais Vamos que vamos Olha Eu vou mostrar pra ela Que aqui sou eu quem muda Ela é mal guiada Só fica provocando Eu vou mostrar na prática Como vou ver no campo Te puxo nos cabelos Até ficar mansinha Eu vejo seu pescoço E depois a barriguinha Te puxo, te puxo Pra ver como é que faz Até você gritar Eu quero mais, eu quero mais Ai, te dou um chá Já pra dar é bom demais Assim você conhece Como é que o bruto faz Faz, 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 faz Assim você conhece Como é que o bruto faz Faz, 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 faz Assim você conhece Como é que o bruto faz É isso aí gente, é pra vocês, bom demais Eu vou tirar a mala dessa potança Eu vou mostrar pra ela que aqui sou eu quem manda Ela é mal criada, só fica provocando Eu vou mostrar na prática como tô lhe educando Te puxo nos cabelos, até ficar mansinha Eu beijo seu pescoço e depois a barriguinha Te puxo, te puxo, pra ver como é que faz Até você gritar, eu quero mais, eu quero mais Ai, de novo, chá, chá, olhar é bom demais Assim você conhece, amor é que o bruto Faz, 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 faz Assim você conhece, amor é que o bruto Faz, 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 faz Assim você conhece, amor é que o bruto faz Olha, é bom demais essa música de vocês? Não, essa não, essa é do Davi e Fernando Ah, do Davi e Fernando Ah, mas é gostoso, né? Eu vou me entortar aqui um pouquinho Pra me ficar mais à vontade com vocês, né? Mas é muito linda essa música, né? Porque ela é curta e gostosa, né? Bom pra dançar É, bom pra dançar Eu vou mandar aqueles meninos cantarem Depois nós vamos passar os nossos telefones, né? Enfim, estuda se vocês têm direito Vamos lá, o japonês e o ouro verde Vamos cantar pros nossos amigos Pra nossas amigas que estão lá fora, lá longe Bem lá pro exterior, né? Que esse programa com certeza vai ser colocado nos tubinhos Põe tudo naquele tubinho assim Vai embora, né? Então vocês vão ser vistos muito longe Eu vou repetir Lá na Holanda tem certeza que tem gente que vai ver vocês, tá bom? E vamos cantar um modão bem gostoso aí Vamos que vamos É isso aí, compadre, compadre Alguém veio me contar que você vai embora Dizendo que já se cansou de viver comigo Não sei qual é o motivo deste teu desprezo Se até hoje só te dei amor e fui teu amigo Pergunte e por favor responda que mal que eu te fiz Pra você me tirar a chance de ser feliz Meu Deus, o que é que eu faço tão sozinho agora? Se na verdade quem eu tanto amo está indo embora É triste saber que não vou mais abraçar teu corpo E estes olhinhos tão lindos não vou mais beijar Tenho medo que você talvez logo encontre outro E o ciúme que eu sinto é imenso Não posso explicar Se você, meu amor, me deixar Eu ficarei louco Devolvo a passagem, meu bem Por favor, não vá É triste saber que não vou mais abraçar teu corpo E estes olhinhos tão lindos não vou mais beijar Tenho medo que você, meu bem Tenho medo que você talvez logo encontre outro E o ciúme que eu sinto é imenso E o ciúme que eu sinto é imenso Não posso explicar Se você, meu amor, me deixar Eu ficarei louco Devolvo a passagem, meu bem Por favor, não vá É isso aí Por favor, não vá Fica com a gente aqui Mas vem cá Vocês ouviram, minhas amigas, meus amigos Esse modão que eles cantaram Olha aqui, olha Ouro Verde Japonês Tem o CD deles, né Lindo, lindo, não é mesmo? É gostoso de ouvir É bom de curtir É bom demais, gente Se vocês quiserem adquirir É só falar com eles, né Ou fala com a Dirce Mariana A gente encaminha vocês Pra poder ter esse CD deles Que canta muito gostoso, né E também esses meninos Que tá cantando aqui pra gente O Alain e o Júlio Júlio, né Ele também Onde quer que vocês chamarem Eles ainda não tem um CD Mas estão fazendo Estão terminando Isso Vai lançar aqui também Com certeza Se quiserem achar a gente lá no Facebook É só colocar Alain e Júlio Já tá na mão Já tá na mão Já tá na mão Então é isso aí, minha gente Vocês prestaram atenção É só Depois vocês repetem o telefone de novo Agora, vai Repete 985766601 Ou 9851583 Isto Então isso daí É pras meninas Que gostam de gente Que canta coisa boa Pros homens também Porque eu vejo homem Gamado em música E gosto de vocês, né É bom demais Agora os meus amigos ali também O Ouro Verde E o Japonês Passa pra gente também O seu telefone O e-mail Se você estiver Se você estiver Passa aí pro povo pegar Fala bem pertinho do microfone Então, Mariane Aí pra falar com a gente É 88687099 É Por enquanto Nós ainda não temos Uma página na internet Mas estamos terminando de fazer Eu acredito que Por final da semana Já pode clicar lá O Ouro Verde Japonês Que já vai sair O nosso Mostrando a cidade de Maringá Mostrando Sarandi Mostrando As partes mais lindas Da nossa região Isso Tá vendo Ele também tem Um telefone deles lá O meu é 9894-4258 Dizendo que é 44 3274-5193 É só ligar Convidar Vocês estão indo Ele também tem telefone Ou é o mesmo É o mesmo É o mesmo Então tá Então Eu não poderia deixar De falar pra você Pode falar Eu trago aqui Um grande abraço A você e a todos vocês Do Sargento Cardoso De Sarandi Ele pediu pra falar No nome dele Que ele tá assistindo Não perde o seu programa De jeito nenhum O pessoal lá De delegacia Tudo muito amigo da gente Mas eu tô com medo Mandar um abraço pra ele Vai que ele me prende É gente boa Ele sempre tá cantando Sargento Cardoso Ó Bem gostoso pra você Um abraço pra você Toda a família Todo o povão de Sarandi Região Onde quer que nós estamos Alcançando agora Nesse momento Que Deus abençoe A todos vocês E que vocês não percam O programa de Dirce Mariana É bom demais Ô Sargento Ó Mais uma vez Tá Que você seja muito iluminado Porque você precisa Tá Lidar com o povão Não é fácil Podia falar o nome De uma pessoa Pode falar A seu fã Seu Zé Ele tem problema de saúde Seu Zé Ele não perde o programa Seu Ele e a Dona Lenira Lá na Avenida das Palmeiras Número 150 Estão a todos os sábados Companheiros de trabalho Vamos lá minha gente É pra vocês É música romântica agora É bom demais Pra quem tá amando Seu sorriso Seus encantos Tem o poder de me fazer feliz Nos seus olhos Vejo um brilho Que me domina Me fascina E me faz te querer Você tem tudo Que eu sempre sonhei Meu amor É verdadeiro Se o destino Me trouxe você Meu desejo É te fazer feliz Eu sei que estou te amando demais E você me faz sonhar de novo Vamos ver o que Deus preparou Pois você é o presente Que me faz entender o amor Eu sei que estou te amando demais Eu sei que estou te amando demais E você me faz sonhar de novo Vamos viver o que Deus preparou Pois você é o presente Que me faz entender o amor Olha, gostoso, hein? Vamos cantar mais um aí pra nós Vamos lá Vamos lá Essa música é bastante pedida também Vamos fazer uma É pra vocês, minha amiga Vamos que vamos É isso aí, gente Paraná, querido Sua terra e seu povo Eu venho de novo Homenagear Eu deixei pra trás Alguma cidade Pois minha vontade Era em todas falar Fala em Cambará E Jacarezinho E Jacarezinho Volto e Andirá De Ribeirão, claro Falo em Bandeirante Não muito distante Itamaracá Fala em Santo Antônio Que é da Platina Fala em Tomazinas E Vencesla Braz Eu se queira canto Fala em Biporã Cornélio, Procópio Terra de Cartaz Herida Londrina Na região do café Rolândia e Cambé Irmã da Guari Fala em Arapongas E Apucaranga E Santa Mariana Fala em Sarandim Deporei Catu Dizer é preciso Ir de Paraíso Até açaí Diamante do Norte Amaporã De Jaguapitã Paranavaí De Nova Londrina Que herência do Norte Eu desci a Norte Também vou falar Feu Moarama Cruzeiro e Guaí Jantaia e Cambira E também Maringá Ei Maringá É pra vocês Ó Beijão Que bobão De Maringá E região Fala em Cascavel Eu o Biratã Ivaí Porém A Foz do Iguaçu Fala em Medianeira Palma E Baracão De Campo Morão Fala em Céu Azul Fala em Pato Branco Toledo e Beltrão De Porto União A Piraí do Sul De Guarapuava União da Vitória Fala em Laranjeira E Guarania Sul E de Terra Rica Fala em Guaraçá São Mateus do Sul E Paranaguá E de Ponta Grossa Fala em Curitiba Capitão Querida Do meu Paraná Eita Bom demais Tá longe dos nossos comerciais A gente vai ali Volta já Beijinho Não saia daí Que é já Dirso Mariano Com vocês aqui Novamente Programa Luar Sertanejo Oferecimento Se você está com problemas amorosos Está sem sorte no amor Seu casamento está em crise Você está com dificuldades financeiras Você está precisando de uma palavra amiga Ligue agora mesmo para 4432291958 E marque uma consulta com a Dience Mariani Uma palavra amiga para você Ligue 4432291958 Marque um horário com a Dience Mariani Se você está precisando de uma palavra amiga Ligue agora mesmo E agende uma consulta com a Dience Mariani Eu Não posso acreditar que entre nós tudo acabou Sou capaz de apostar que ainda existe Um pouco desse amor Foram lindos momentos Entre você e eu Não posso esquecer se ainda está aí A atenção Está sendo lançado às margens do Rio Ivaí Há apenas 30 minutinhos de Maringá O melhor condomínio de lazer Para você descansar e relaxar o ano todo Condomínio Salto das Bananeiras Dois lotes de 360 metros quadrados Com infraestrutura completa E toda a segurança que sua família precisa Hortaria 24 horas Rampa náutica Quadra poliesportiva E playground Restaurante Lanchonete Piscinas adulto e infantil Estacionamentos para carros e barcos E muito mais Um verdadeiro clube residencial Por apenas 299 reais mensais Sem entrada e sem comprovação de renda Isso mesmo Apenas 299 reais mensais Sem burocracia nenhuma Salto das Bananeiras 2 O melhor investimento para você e sua família Ligue 3229-2002 E faça sua reserva Na loteadora Sorrios Limitada 3229-2002 Programa Luar Sertanejo Minha mente dá licença Eu quero chegar cantando Quero chegar com soliço Não quero chegar chorando Eu venho de muito longe do estado do Paraíba Eu gosto da Paraíba Mas sou Piracicabã Amor Amor Vim a procura de amigos Amigos quero encontrar Eu quero deixar saudades Saudades quero levar Só cantando Só cantando moda boa Balanceio chão vai Faço muito da Bahia Mas sou Piracicabã Mas sou Piracicabã Amor Cheguei alegre cantando Eu gosto do Paraná Eu gosto do Paraná Mas sou Piracicabã Amor Eu gosto do Paraná É pra você Chora Chora É alegria só Amor Ao estado de Goiás Beleza não tem igual Onde está nossa Brasília A capital federal Fecha com chave de ouro Despedido do Goi Meu povo Meu povo pode contar Com esse Piracicabã Amor Onde está nossa Brasília Não vamos parar não Vamos esticar o cordão aí É isso aí Papai Mamãe Pra todos vocês A de novo Amar 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 Voltei chorando Com a tristeza Que eu senti Em a campina Que eu brincava Com o aninho E a palmeira Que o meu velho Pai plantou Chorei demais Com saudade Do velhinho E Deus do céu há muitos anos já levou E onde estão meus estimados companheiros Se foram tanto janeiro desde que eu deixei meus pais Adeus lagoa, poço verde da esperança Meu tempinho de criança que não volta nunca mais É isso aí, paixão! Eu pego cedo, desfolhado, já sem vida Sinal amargo e uma rosa esperança Do oujo olhinho quero ouvir suas batidas A embalar a minha alma de criança Com seu regato que brotava dentro da serra Saudosa fonte que alegrava meu viver Adeus paisagem, céu azul da minha terra Ringa um querido rei de amarte até morrer E onde estão meus estimados companheiros Se foram tanto janeiro desde que eu deixei meus pais Adeus lagoa, poço verde da esperança Teu tempinho de criança que não volta nunca mais Programa Luar Sertanejo Olha, é bom demais! Eu quero mandar um beijão pro Braguito e o Portinário, viu? Ó, pra vocês aí Também quero mandar um abraço pra Terra Boa Uma amiga da gente ligou lá pedindo um abraço, um beijo, ó Todo meu coração, meu beijo, meu abraço É de toda a região de Terra Boa e Água Boa E também aí do Ivaí, na beirada do rio aí onde eu fiquei É bom demais, hein, gente? Não é bom pescar? É, né? É bom, né? Eu vou pescar, vocês não falam, eu vou Vou pescar sozinha Quem não gosta, né? É bom demais! Eu quero mandar um abraço também pro Lauro, meu amigo também Que todos os domingos ele tá assistindo Quando ele não tá viajando, né? Lauro, ó, pra você, tá? Tudo de bom pra toda a minha família Meus amigos, minhas amigas Gente, não tem como eu agradecer vocês É tanta gente, é tanta gente que pede Que às vezes eu falo, não vou nem falar Porque eu falo do outro e não falo do outro Eles ficam bravos Mas eu amo todos vocês Então o programa é inteirinho pra vocês Tudo de longe e de perto Onde quer que alcança? Não perca a Dirce Mariane E vocês também não perca a Dirce Mariane Dá o seu telefone mais uma vez 985-76-601 Ou também tem o 985-1583, né? Isso Precisou? A gente só? Precisou, ligou, gente É pra ir pro baile É pra ir pra... Pra onde vocês cantam, gostam? Pra tudo quanto é festa Onde clube, baile, vocês tem mais... Mais banda, ou não? É, a gente atende qualquer tipo de necessidade Se precisar de banda Vocês tem tudo? A gente tem tudo Olha só, aqui eles estão cantando Com a voz, o violão, o peito deles aqui, gente Não tem banda Eles estão em cima deles mesmo Não tem CD, não Todos eles aqui estão iguais Então, eles cantam muito Porque aqui perto de mim Eu estou vendo Imagino vocês aí de longe Vocês vão sentir que cantam muito Agora imagina numa banda, hein? Até eu vou dançar, né? Não é isso aí? E vocês também Passam o telefone É 88-68-7099 É só ligar A Roseli Roseli mandou um grande abraço pra você Ela está assistindo lá Ô Roseli, ó minha linda Ó, pra você de coração Um abraço pra você e toda a família E todas Roseli, né? Que eu sei que tem mais por aí, né gente? Um abraço pra todos vocês Pras minhas amigas Pra Maria, pra Tereza, pra Joana Enfim, pra todas mesmo, gente Agora eu quero aproveitar Mandar um beijinho, um abracinho Pra aquela senhora que está ali Como que é o nominho dela? É a Lourdes, minha mãe Lourdes, é sua mãe Ô Lourdes, obrigada por ter trazido os bebês aqui pra nós, né? Que bom, minha linda Tudo de bom, tá? Eu tenho mania de chamar os outros de minha linda Porque eu acho que eu sou muito carinhosa com todo mundo, né? Meus lindos, minhas lindas É gostoso, né? Não é bom assim? Verdade Então vamos cantar mais pra ficar mais lindo ainda Só aproveitando pra mandar um abraço também Manda Dá um abraço aí Pra meu namorado Pra minha família Isso Dá um abraço também Pra todos aqueles que estão sempre nos apoiando Nos ajudando aí Dando sempre força Vocês têm empresários? Ou é mamãe? É, a gente tá procurando ainda um empresário Agora que querem investir na gente Senhores empresários que têm vontade de ter uma dupla Ó, tá na hora Porque esses meninos não têm nem como falar, gente É só Tanto eles quanto aqueles dois ali também Canta pra danar o ouro verde e japonês Todos eles cantam Então eles realmente precisam do empresário Igual o Dirce Mariana, né? A gente também precisa, né? A gente também tem que tocar o barco Todo mundo, né? Então dê uma força pra esses meninos Que eles estão começando Eu acho que não vai pesar tanto pra vocês Que podem ajudar E é tão bonito um menino que chega e fala Ah, esse é o nosso empresário Então venha participar com os meninos Seja o empresário deles É muito bom E todos os meninos ali também Do ouro verde e japonês também Porque eles também estão precisando do empurrão mesmo Porque senão eu vou dar um empurrão Ah, eu vou dar um empurrão de vocês, hein? Bom, é bom demais, né? Vocês cantam gostoso Ele também toca muito bem aí O garotão aí, né? Eu tenho que olhar aqui, né? É pra falar teu nome Hã? Silva Mar Silva Mar, né? Tá aqui Então você quer dar outro Então, gente É só vocês quererem ajudar Dê uma mão pra eles Pra todos E pra Dirce Mariana também Coitado da Dirce Tá precisando do empresário bem bonitão Bem formosão Beijo pros nossos empresários E um beijo pros meus empresários também, né? Que tá me ajudando também Eu não tenho como a gente esquecer eles Não é verdade? Vamos cantar Porque vocês não podem perder tempo E os minutos passam Canta mais Vamos cantar Vamos lá Vila que não presta Vila que não corta Se eu perder Ou como importa O cabo da minha estrada Era o cabo bacana Não era de Guadalpura Era de Caracai O dia lá na roça Me docei de toda hora Chovei o cabo da enxada E joguei a enxada fora Enxada que não presta Banca que não corta Se eu perder Ou como importa É isso aí pra todos os violeiros É bom demais Tem homem que nasce macho E topa qualquer disputa Emprega fogo cruzando E nunca foge da luta Mas veio se rebordeira E a mudança é muito fruta Não pensei se a pala é Acaba virando fruta Caipira que é caipira Não quero essas paradas Nós é chagalas na govóia Quem tem mulher que namora Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama que jeito eu dou Eu tiro a roça no mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na escola A mulher na roda deira Passa o rodo e manda embora Ui, 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 ui Dói muito, coitada Eita, viu? É uma viola boa É pra arregaçar mesmo Vamos lá, canta mais uma aí Vamos matar o senso de cantar hoje É pra todo que tiver brigadão Diz Mariana O ar de senso também Mandar lá pra minha filha Eu sinto que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco E te esperar Vem que grande este momento É o meu coração Não dá mais pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E ver ao meu lado Sentar na mesa E com você Tomar café Te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vejo em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo Se entregar a mim Porém quase não se demora Você não tem tempo E precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos teus pedacinhos Eu te quero inteira Eu sinto que chegou a hora De uma decisão Preciso sair do sufoco E te esperar Quem vem cobrando este momento É o meu coração Não dá mais pra passar as noites Sem te abraçar Preciso acordar de manhã E ver ao meu lado Sentar na mesa com você Tomar café Te olhando Não dá mais pra te ver partir É hora de se decidir Eu te preciso toda hora E não vejo em quando Eu sei que quando está livre Você vem correndo Se entregar a mim Porém quase não se demora Você não tem tempo E precisa ir Amor, eu não sou egoísta Mas te quero aqui No mesmo travesseiro Já chega dos teus pedacinhos Eu te quero inteira É isso aí, gente Vocês cantam muito bem Muito gostoso Obrigado Nossa, eu não sei nem como falar pra vocês É muito gostoso ter vocês aqui E quero também mandar um abraço Aqueles cantores que tiveram a semana passada São Jorge do Patrocínio? É? Teodoro São Jorge Ah, Teodoro Sampaio Nessa idade Eles estiveram aqui Cantaram muito também Pai e filho, né? Cantaram o Zezinho Ó, um beijo, né? Pra vocês também Pro Rafael Melo também Ó Lindos Vocês cantaram muito, tá? E eu amo vocês de paixão E pode assistir na telinha nossa aí Que você vai ter surpresa de nós aí, tá bom? É bom demais E mesma coisa, logo eu tô fazendo pra todos os meus cantores E por isso, agora a gente tem que ir embora E vocês, infelizmente, não vão poder cantar mais, né? Agora Mas vocês vão terminar o programa cantando com o Dirce Mariana Pode ser assim? A Dirce vai embora, coitadinha Porque ela tá cansada, olha Ela já tá veinha, né? Então ela tem que ir embora, não é verdade? E vocês ficam cantando pra Dirce Mariana Obrigada, meu Deus Por mais esse dia Por mais esse momento tão alegre Tão feliz Que eu tenho certeza Que eu passei tudo isso de bom pra vocês Gente Ficam com Deus Porque com Ele também tô indo Até a próxima Se Deus quiser E Deus quer Tchau, gente Até lá Se Deus quiser Tchau Fui Beijo pra todos vocês Tchau, tchau 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 Tchau, tchau